O objetivo do livro foi perpetuar a memória da capital europeia da juventude através de uma obra historiográfica e também mostrar desta maneira a capacidade inata de Cascais na organização de eventos à escala nacional e internacional. A capital europeia da juventude, de facto, foi um marco muito importante em 2018, foi quando ela se realizou e constituiu-se por tudo aquilo, pelos valores, pelos princípios, pelas práticas, para aquilo que foi possível desenvolver, quer a nível da própria juventude, mas muito especialmente a nível do ambiente, a nível da cultura, a nível da coesão social, da coesão territorial do concelho, tornou-se um património imaterial de Cascais. Com esta iniciativa do João Rocha, que foi subcomissário da capital europeia da juventude, tendo a Catarina Marques Vieira sido a comissária da capital europeia da juventude, com este livro, ela torna-se um património material também para Cascais. E, por isso, uma das importâncias deste mesmo livro é deixar esse registro, deixar esse registro também de memórias e deixar esse registro para o futuro. Com base nesta inspiração que veio aos nossos jovens de Cascais, a capacidade de se organizarem e de lançarem uma capital europeia da juventude, que ainda hoje é considerada, a nível europeu, como a melhor capital europeia da juventude que alguma vez se realizou em qualquer parte da Europa, teve esta particularidade, é que levou os jovens de Cascais a sentir orgulho de serem de Cascais. E conseguiram que, com esse seu trabalho, com esse seu envolvimento, também passar para as outras faixas etárias. E criou-se aqui uma relação intergeracional, um diálogo intergeracional, em que todos nós nos sentimos orgulhosos de ser de Cascais. E, portanto, a capital europeia da juventude foi algo que conseguiu extravasar muitos mundos, não ficou só no mundo da juventude, não foi uma capital só de copos, só de festa, foi uma capital que, de facto, teve uma intervenção na nossa comunidade absolutamente extraordinária e que deixou-se sementes de que a Cascais hoje está, certamente, muito mais forte do que estava antes de ter tido a oportunidade e o privilégio de ser capital europeia da juventude.